Bem, malta, eu disse-vos que trazia um videozinho da nossa viagem. Foi uma experiência incrível, foi uma cena que nem eu, acho que nem eu e o Luís estávamos à espera. Foi desde que partimos daqui do aeroporto até chegar lá, foi uma aventura. Durante este video todo vocês vão poder ver imagens aí a passar. E pronto, vão se rir um bocado com as coisas que foram acontecendo, com as que eu consegui gravar, poucas das que eu consegui gravar. Também vou deixar algumas coisas que publiquei na minha outra rede vizinha, por isso se vocês quiserem, sigam aqui a Evandro Barber, ok? Vocês podem seguir tudo o que eu faço dia a dia, vou postando coisas. A maioria dos meus dias são aqui na barbearia, é com eles a trabalhar e eu a trabalhar com os nossos clientes, com os meus clientes. Quando acontecem estas pequenas coisas em que vamos a formações, vamos a outras coisas, aventuras, vocês podem seguir lá e podem vir por lá, também podem seguir aqui no TikTok. A viagem foi muito engraçada desde aqui que nós partimos até chegar lá do aeroporto, foi mesmo engraçado. O Luís perdeu o relógio dele. Já começou mal porque o Luís perdeu o relógio dele, o Apple Watch. Lá em cima na segurança e ninguém sabe dele, ou seja, alguém pegou e andou. Já perdeu o relógio. O nosso voo, o primeiro voo, atrasou. Nós tivemos que sair dos nossos lugares, ir para a frente do avião, depois tivemos que sair do avião a correr, ir até o outro lado do aeroporto. Oh mal, eu estou sem microfone, estou sem tudo. O nosso voo atrasou, chegamos aqui a 8h50 e o nosso voo é às 9h20, o próximo. Estamos a correr, parecemos dois maluquinhos, não conseguimos, tudo por conteúdo. Nunca conhecemos o aeroporto, não sabemos onde estamos. Contudo, estamos a ir em busca de um sonho, 2€ e um sonho. Está mal, tá? Siga-nos para mais aventuras. Ivandro e Lizzi. Está? Eu e casca de bala. E conseguimos apanhar o avião e depois, pronto, entretanto, chegamos a Londres e eu estava mesmo, 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 tanto eu como o Luís, estávamos mesmo cansados porque tivemos a organizar tudo, aquela ansiedade da viagem, depois o voo, depois tivemos que correr no aeroporto, pronto. Estávamos cansados e eu não gravei nada, chegámos, fomos comer e dormir. No segundo dia, o primeiro dia de formação foi top. Aliás, os 5 dias foram fantásticos. No primeiro dia nós tivemos a falar um bocadinho, a conhecer a turma, a conhecer as pessoas que nos iam dar a formação. E, peraí, só um segundo, podem vir aqui comigo. Está aqui o caderninho que eles nos deram. Este caderno aqui serviu para nós nos orientarmos durante os 5 dias, nós sabermos o que é que iríamos trabalhar, nós conhecermos um pouco da equipa deles e também, como vocês podem ver, temos tudo aqui que nós, barbeiros, precisamos para estudar. No primeiro dia foi um dia muito tranquilo, fizemos um cortezinho a um cliente, a modelos que eles nos arranjaram lá, fizemos os cortes que os clientes nos pediram e não começámos a trabalhar nada muito específico. No segundo e no terceiro dia, aí sim foram dias cansativos, em que no segundo dia eu apresentei este corte e no terceiro dia eu apresentei este corte. Este corte do terceiro dia, para mim, foi o corte mais difícil, foi o corte em que eu senti mais dificuldade. Apresentei mesmo muita dificuldade e fez-me sentir bem no final do dia porque se eu também fosse para lá e não sentisse dificuldades, seria estranho. Foram dias bastante engraçados, foram dias em que nós conseguimos aprender bastante coisa a nível corporal, posição do corpo, em como nós nos temos que comportar em determinados tipos de cortes, como é que nós temos que ficar num corte longo, como é que nós temos que ficar num corte médio, como é que nós temos que ficar num corte curto e essas coisas são sempre boas para nós percebermos, também para podermos dar um bom atendimento ao nosso cliente e o cliente sentir-se confortável. No quarto dia, para mim, foi o dia em que eu consegui apresentar um melhor resultado a nível de trabalho na nossa boneca, que era o modelo. Foi o dia em que eu me senti mais concretizado a nível prático e o corte que eu fiz, graças a Deus, eles fizeram uma pequena brincadeira. Juntaram as bonecas todas da turma toda, disseram que iriam fazer uma mini avaliação e iriam escolher a melhor. Depois decidi, vocês já sabem qual foi a melhor. Brincadeiras à parte, escolheram a minha. Decidi fazer uma coisa simples, uma coisa clássica, básico e é o que eu gosto, é o básico, simples e bonito. E escolheram a minha. Na altura, deixou-me mesmo muito feliz, deixou-me mesmo muito... ainda mais à vontade que aquilo que eu já estava. E vocês podem ver, está aqui. Vocês podem ver, foi um trabalho que eu considero bonito. Não é uma coisa que se use cá, ainda em Portugal. Aliás, acho que muito daquilo que nós trabalhamos lá na academia deles vai demorar um bocadinho até engrenar aqui no nosso país. mas confio que as coisas estão a avançar, nós estamos a evoluir e vai se tornar algo que nós vamos usar e eu espero, tanto eu como os meus colegas, espero que estejamos preparados para o futuro da barbearia e para aquilo que também é o nosso futuro. Teorias à parte daquilo que nós fomos lá fazer, que foi realmente estudar. Tivemos umas partes de lazer e umas partes engraçadas, eu e o Luís. A começar por... Lides, anda cá. Tivemos umas partes engraçadas. O Luís, o Luís pode confirmar. Deu merda de manhã a vir embora. Acordamos às 4 da manhã. Não! Então? Não é essa, é de cá para lá. De cá para lá, sim, porque deu problema de Portugal para Londres e de Londres para Portugal. Vamos contar primeiro então de Londres para Portugal. Nós apanhámos o voo às 4 da manhã. Não, o Uber às 4 da manhã saímos de casa. Tivemos que acordar bem da cedo para apanhar o voo, cansados, porque só saímos da barbearia à meia-noite, porque eles convidámos-nos para ir lá fazer uma cena. E pronto, e saímos de casa com o Uber às 4 da manhã. Apenhámos o Uber, fomos para o aeroporto. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. Chegámos ao aeroporto e ainda tivemos que andar cerca de 10 minutos até à porta principal. Estávamos para entrar, a pegar nos bilhetes, a passar na máquina e a senhora vira-se... Este não é o aeroporto que vocês têm que apanhar o vosso voo. E eu sem perceber nada, não é? É que percebo umas coisas, mas o Luís a falar com a senhora em inglês e eu que se passa. E a senhora a dizer que aquele não era o nosso aeroporto e que nós não iríamos chegar a tempo ao nosso voo. Pronto, estou dando um filme. Fomos a correr outra vez para apanhar outro Uber. Amei o óleo e vi os táxis. Para vocês ficarem cientes da merda que isto foi, nós pagámos 130 libras, que dá quase 150 euros. Ok? Agora pensem, nós a vir para Portugal a pensar assim, poupámos um dinheirinho. Não, fomos gastar quase 150 euros de táxi de um aeroporto para o outro. Eu pedi ao Luís, muito gentilmente, Luís, peda um senhor para ir de praia, porque nós estávamos atrasados. Foi a pior coisa que eu fiz, porque pensava que ia morrer. Tirando a parte má, nós conseguimos chegar ao aeroporto a tempo. Claro, depois ainda estivemos para ir 20 minutos. Na parte da segurança, porque não sei que cara é que nós tínhamos que em tudo que era segurança era um filme. Mas conseguimos, opá, conseguimos apanhar o voo. O que correu relativamente bem. Outra coisa muito engraçada é que enquanto estávamos lá para ir no segundo ou terceiro dia, lembrámos-nos de ir ao centro de Londres. Também para ter um bocadinho de lazer e para conhecer. Opa, estávamos a apanhar o comboio. Até à parte que tínhamos que apanhar o metro. E o Luís decide o quê? Entrar no metro sozinho. A porta fecha. E o Luís, tchau Luís. Malta, ó. Vai ali o metro ali ao fundo. Pronto, o Luís foi com o caralho. O Luís, brum. O Luís entra no metro, fica na porta e pergunta ao senhor. Este vai para o Big Ben? E o senhor, sim. Nós a puxá-lo para fora e ele foi para o avião. Agora, o que eu saiba. O Luís foi e eu vou ficar sem internet. Pronto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se encontrámos o Luís outra vez, porque eu preciso de internet. Malta, encontrámos o Luís! Chega, maldinha, como é que estamos? Encontrámos o Luís. Aquela puta, o que é que eu falo mais? Algo que nós nunca mais... Quer dizer, se Deus quiser, podemos vir aqui outra vez. Estamos aqui em Londres. É tudo mesmo muito lindo. Esqueço. Aqui, outra vista. Ali é a roda gigante. É o London Eye. London Eye. O que é? London Eye. London Eye? É, tipo, o olho de Londres. London Eye. Olho de Londres, para quem não percebe. Eu vou traduzir tudo. Aquilo que eu disser em inglês, eu vou traduzir para português. Não é muita coisa, mas eu vou dizer, ok? London Eye. Lá de cima, deve ter uma vista incrível. Mas contudo, para mim, pessoalmente, o mais bonito é isto. Pessoalmente, o mais lindo é mesmo isto. Sai da frente, José. Malta, vocês não têm noção para que é que nós fomos convidados. Estou eu aqui, Leonardo, está ali o Luís. O Jorge convidou-nos para vir aqui à Manspire de St. Helvans. E, T, o que é que tens a dizer? Fomos convidados para uma festa privada da Manspire. Festa, não é festa. Vamos ter uma reunião aqui, vamos tratar de negócios, para ver o que é que vamos agora fazer. O Jorge quer levar a Manspire para Portugal. E pronto. Espelhou-me a mim e o Lidl. Eu disse-lhe a ele e tal, agora eu já iria lá na Arielsa até inventado. Se calhar vou abrir ao lado do Lidl. 10 horas da noite, malta. E viemos todos aqui à Manspire. Lizzy, o que tens a dizer, Lizzy? Tu na Manspire, bro? Qual Manspire? A primeira Manspire. Esta foi a primeira Manspire que abriu no mundo. É simples, não é significado. Está ali o homem. E este é o meu irmãozinho, que ele é espanhol. Estão a ver aí? Fale que para baixo tem mais. Acho eu. Uma cena, tipo, linda. Saber que foi a primeira que abriu. A primeira para ir mais de 30. É, é fixe. 10 da noite. Vamos ver o melhor barbeiro do mundo a cortar um cabelo. O seguinte vai entender a humildade deste homem. Tipo, ao saber que é o melhor do mundo, o melhor barbeiro do mundo, a melhor fundador do mundo. E está aqui conosco às vezes da noite, convidando-nos para vir aqui à barbearia. E também para podermos ver um bocadinho de como eles trabalham e como é que funciona. Tudo aqui dentro da barbearia. Vocês puderam ver o que é que nós estivemos a fazer e foi muito engraçado, mas também acho que foi a única parte de lazer que nós conseguimos ter desta viagem. De resto foi conhecimento, aprendizagem, relativamente à barbearia. Foi um momento único, pelo menos para mim. Era um momento que já, desde que eu comecei a cortar cabelo, era algo que eu pretendia, que eu procurei, que eu busquei. Era trabalhar e um dia sozinho poder pagar as coisas e tudo o que era gastos para esta viagem. E também o curso em si tem um custo um bocado elevado. Mas vale cada euro, cada cêntimo gasto nesta viagem. Valeu a pena. Adianto já que a equipa lá é fantástica. Estamos a trabalhar com os melhores barbeiros do mundo, mas ninguém sequer sobressair, ninguém sequer sobrepor a vocês. Mas se um dia vocês forem e forem alunos, irá ser fantástico. Vocês vão se sentir mesmo, mesmo, mesmo à vontade, porque eles são os melhores dos melhores, mas também são o mais simples possível. Para finalizar também este vídeo, nós trouxemos algumas recordações de lá, mas principalmente vocês conseguem ver aqui Educador do Ano de 2023. Este senhor, que é o doano da academia onde nós estivemos, foi Educador do Ano de 2023 e Barbeiro do Ano de 2023. Basicamente, melhor barbeiro do mundo, melhor educador do mundo. Para uns pode ser, para outros não pode ser. Para mim é. Para mim é alguém que mudou e está a mudar o mundo da barbearia e acho que vai continuar a mudar. E é uma inspiração para mim. Há parte de todos os outros que são inspiração, porque tenho muitas inspirações, principalmente aqui no nosso país, que para mim começa aqui e depois, sim, vai lá para fora. Foi uma experiência fantástica, uma experiência que adorei viver, que se pudesse viveria outra vez e Deus queira que um dia possa viver coisas iguais ou melhores, que seja principalmente um destaque para mim e um destaque e eu mesmo organizar isso. Agradeço-vos a vocês por estarem desse lado. Sei que eu não tenho posto tanto conteúdo aqui, mas vamos tentar começar aos poucos, ter um videozinho por semana, um de duas em duas semanas. Tentar, pelo menos, publicar para vocês também poderem ver e poderem seguir. Com tudo, sigam, deem like, compartilhem os vídeos. Obrigado e até uma próxima.